Fala rotineiros, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina e esse é um Rotineiro News, o seu quadro oficial aqui do canal de notícias e informações sobre tudo que está acontecendo aí pelo mundo. Bom galera, mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir que vocês me acompanhassem em todas as redes sociais que vão estar aparecendo desse lado aqui. Caso você queira se tornar um apoiador desse projeto, desse outro lado está o link do Apoia-se aqui do canal. Bom galera, vamos para o vídeo de hoje. Roda a vinheta. O apresentador Marcelo Rezende decidiu desistir do tratamento de quimioterapia para optar por outro tipo de procedimento. Esse método consiste em um tratamento alternativo, que tem como base principal a alimentação. Segundo essa pessoa que informou, Rezende tem se mostrado animado com o novo tratamento que foi propagado aqui no país por Lair Ribeiro, que é cardiologista, nutrólogo e escritor de livros de autoajuda. O tratamento tem por objetivo matar as células cancerígenas de fome, com uma alimentação sem carboidrato que reduz a glicose, pois segundo o médico, as células cancerígenas se interessam apenas por açúcares e retirando esses alimentos que aumentam a glicose, possibilita uma regressão dos tumores. No domingo, o jornalista fez uma viagem e fez um vídeo dizendo que estava indo para um lugar em que está a cura. Disse que prefere cuidar do lado espiritual em vez de se preocupar apenas com o corpo físico. Ele declarou que Deus é quem guia a sua vida e que Ele é quem pode lhe curar. Aparentemente, ele emagreceu bastante e está bastante abatido. Bom, rotineiros, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e possam aí deixar a opinião de vocês nos comentários sobre essa notícia. Eu vou estar lendo todos os comentários. Bom, galera, se inscreve no canal caso você ainda não for um inscrito aqui do canal. Ative o sininho, dê um like nesse vídeo, compartilhe nas redes sociais e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. É nóis, tamo junto, até a próxima e eu fui. Tchau!